Ei, o portado de Paris. Meu Deus do céu, vocês são os melhores irmãos do mundo. Patina, a Patina tem umas sopinhas bem transadas aqui. Eu só não sei se é o seu tamanho. Tenho certeza que você acertou. Você pode até não ter se lembrado assim de mim, né? Mas das minhas medidas você me esqueceu, né? Escuta, calma a música, não tem nada, não é? Ei, tem sim uma música, só que o seu presente tá lá fora, galera. Afora, todo mundo! Opa! Bora, família! Eu não acredito! Que maravilha! Que lindo, que linda! Uma música que moto show! Eu não ia de lá, você é motoqueira, hein? Tudo de boa! Eu sempre quis ter uma motona dessa na folhão que não deixava. Obrigada, meu Deus! Obrigada, obrigada! Aí, quando eu tiver uma moto assim, eu te levo. Hoje eu moro! Eu vou sem ir. Linda, pede, linda! Não! É, ó! É, parouca! Torce por mim, irmã! Vai dar tudo certo. Dentro do seu coração, o senhor sabe que esse menino é seu neto. Tão esquisito, tudo isso, tiraram o meu sangue, para compará-lo ao sangue de raí, seringas, médicos, essa parafrenália, tudo isso. Gente estranha decidindo, se esse menino é mesmo o filho do meu filho, é tudo tão frio, tão esquisito. Não tem nada de esquisito no seu sentimento pelo seu neto. O raí foi uma bênção que caiu do céu para o senhor. Vai dar tudo certo. Espero. Espero. Mãe, você vai ficar do meu lado o tempo todo, né? Claro. Será que vai doer? Tá com medo, é? Não era você aí que tava todo valente, dizendo que era moleza. É isso que eu nunca tirei sangue antes, né? Só tomei a dição. Você sabe que eu nunca chorei. É, não vai doer. Nada não. Olha só, é tipo isso aqui, ó. Ó. Viu? Ai! Pecadinha de novo. Ai, meu Deus! Ai, mãe! Moleque exagerado, fala de teatro, moleque. Vambora, se a gente vai perder a hora. Meu braço, ai meu Deus, me leva no hospital. Ai, ai. Passa, garoto fresco! Eu tô achando isso tudo meio confuso, Tony. Mas você tem certeza que a enfermeira e o médico vão deixar a gente sozinha nessa sala? Essa é uma situação que a gente vai ter que contornar na hora. Não, peraí, o que você tá dizendo? Você tá querendo dizer que esse plano pode por água abaixo? Coração, nessa vida a única certeza é a morte, não é? Você é um idiota! E se der errado? Um pouquinho de adrenalina dá um sabor especial à vida, não dá? Adrenalina? Não, adrenalina, olha aqui, tem muita coisa em jogo pra eu querer sentir adrenalina. Eu precipitei esse teste, agora eu posso estar com os burros na água. Calma, coração! Já pensou? Já pensou se der tudo errado? Já pensou se ficar mesmo provado que o neguinho é neto do Afonso? Idiota, idiota, idiota que eu fui de acreditar em você, de confiar em você! Vai dar tudo certo. Você vai ver, coração. Então, Raí, valente? Hum, tô com medo não. Por que você tá perguntando isso? Tá com medo? Eu tô, Raí, um pouco. Tem que ter medo não. Só uma picadinha de nada. Minha mãe não mente pra mim. Bem, então, se é só uma picadinha de nada, eu acho que posso suportar com firmeza. Agora, Afonso, passa a mão. Raí, vamos? -Gas-Gas-Gas. Se inscreva no canal.